Eu quero entrar! O que é que é que há? Contigo, o que aconteceu? Vejo em teu rosto marcas de desgosto de quem tanto sofreu. Amigo, por favor fale comigo, quero ouvir a tua voz. Sua voz para mim é imortante, sua voz é significante para todos nós. Sua voz para mim é imortante. E venho de distante e não sei pra onde vou. Eu não tenho nada, durmo nas calçadas, passo frio e calor. O sonho me aproximei, foi porque escutei alguém falando de amor. Eu estou abandonado, eu me sinto arrasado. Me ajuda, por favor. Quero te falar de um homem, pois a minha corresponde tudo que ele estimou. Reventar minha sanidade é o ponto de partida que você não encontrou. Eu estou abandonado, eu estou abandonado. Eu estou abandonado, eu estou abandonado. Eu também já sofri, foi sem medo. Mas ele te odeia. A mimo te levanta, te suporta. Vem entrar por essa porta. E já se abrindo a você. Vem a mim. Jesus é o único caminho que te leva ao céu. Jesus te chama, Jesus te ama. Amiga, eu já estou sorrindo, a tristeza está saindo, saindo, de dentro do meu coração. Amiga, você me falou de vida, amiga, você me trouxe a saída, pra meus problemas, Jesus foi a solução. Amiga, você me falou de Jesus. Ele morreu pra me salvar.